7 exercícios para você estourar o braço Esse é o meu treinamento para ganho de massa muscular Se você quiser um treinamento completo todo organizado acessa extreme21.com e vambora estourar o braço Bíceps abre e fecha a perna Nesse exercício você tem que segurar o peso com um ângulo de 90 graus no cotovelo para ele estar sempre trabalhando enquanto que um braço estende e o outro sustenta o peso lá em cima Bíceps alternado a um de cada vez contrai bem o bíceps estende todo o braço e leva o máximo para cima sem mexer o ombro Bíceps em passada fica na posição de passada bota o peso todo na perna da frente estende bem os braços e mantém os cotovelos à frente do tronco Tríceps coice mantém o tronco paralelo com o chão estende bem o braço o máximo que conseguir na volta segura o peso para chegar até 90 graus o cotovelo não deixe embalar tríceps francês vai levar os halteres para cima mantém o cotovelo fechado sustenta a descida e estende bem tríceps apoiado vai ficar na posição de prancha mantém as mãos reta com os olhos vai para o chão encosta o antebraço lá no chão e volta estendendo bem 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 e volta estendendo bem